Skins iradas pro seu console e agora até capas anti-poeira pra deixar seu console limpinho é na Pop Art Skins, link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte manos, ontem eu trouxe aqui minha coleção atualizada de jogos de Playstation 4 e Playstation 5 e hoje eu quero trazer a minha coleção atualizada não só de jogos de Xbox One ou Series, mas de jogos de Xbox em geral. Todos os jogos que eu tenho aqui, desde o Xbox clássico ao 360, ao One e aos que já são de Series, podemos dizer, porque ainda não tem um que seja só dele, por exemplo, vocês vão entender aqui ao longo da lista, tá certo? Mas é atualizando, porque a última vez que eu fiz isso, mostrei meus jogos aqui de Xbox, foi há uns dois anos atrás ou mais, então agora tem muito jogo novo que entrou aqui, inclusive de coletâneas e por aí vai, tá certo? E aproveita então e se inscreve aqui no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho, deixa o like, veja o vídeo que eu fiz ontem dos jogos de Playstation e é claro, veja o vídeo do meu setup novo que eu também fiz, que ficou bem bacana pra você ver tudo que eu tenho aqui nessa área nova, na minha casa nova, tá certo? Se está aí clicando no card, você sabe o procedimento. Bora então falar de jogo de Xbox? Começando então, né, vou ter reto ao contrário aqui pra vocês não terem spoiler, tá? Mas começando então pela franquia cara do Xbox, podemos assim dizer, que é a franquia Halo, né, cara? Então temos aqui o Halo The Master Chief Collection, que tem o Halo 1, 2, 3, 4 e inclusive já tem o Reach, o 3, o DST e por aí vai, tudo remasterizado bonitão pro Xbox One e também aprimorados pro Xbox One X e Series, né, em 4K e tudo mais. É a coletânea definitiva de Halo, pra quem minimamente quer conhecer Halo, é esse jogo que tem que ter, tá ligado? Tipo, ele é sensacional, tem no Game Pass também pra jogar, mas como eu gosto muito da franquia, eu tenho ele em mídia física e aqui tem todo mundo. Tanto que alguns jogos do Halo eu não tenho em mídia física, porque já estão tudo aqui, tá ligado? Já estão todos aqui. Então eu tenho os principais, mas eu ainda acho que eu vou atrás de mais alguns que faltam pra ficar 100%, tá ligado? Então temos aqui também Halo 5 Guardians, né, o penúltimo Halo lançado no Xbox One, Halo principal mesmo, tá ligado? Que é bem louco também e o mais recente, né, que já tá até em capinha nova aqui, que é o Halo Infinite, né, que é o Halo de Xbox Series já aqui, né, ó, e de Xbox One e tudo mais. E é sensacional, pra mim foi um dos melhores jogos de 2021. Também tinha que entrar aqui na minha coletânea, né, eu joguei ele pelo Game Pass, mas tenho que ter ele em mídia física pra ficar bonitinho com meus outros jogos da saga. E aí, o último de Xbox One em si mesmo, nesse formato de capinha, é o Halo Wars 2, que é o único que eu ainda não joguei, porque eu não sou tão fã assim de jogos de estratégia de tempo real. Eu joguei Halo Wars 1, mas o 2 ainda não joguei, ainda vou jogar, né, um dia que me dá na telha eu jogo, mas temos ele aqui também na coletânea. E aí temos alguns aqui especiais, como por exemplo o primeirão, primeirão Halo Combat Evolved de primeiro Xbox, do Xbox clássico, né, cara, que edição linda, maravilhosa. Eu recentemente adquiri o Xbox clássico, o mesmo console, e ainda quero jogar ele na minha TVzinha aqui de tubo, né, não sei se dá pra ver aqui o virando. Na minha TVzinha de tubo, eu queria jogar este Halo no Xbox clássico nela, velho, porque é uma experiência nostálgica muito louca, tá ligado? Ele tá completinho, tem manualzinho e tudo, muito, muito bom ele aqui. E também um dos meus Halos favoritos, que é o Halo 2, também tenho nessa versão classicão, que é muito linda também, com o manual tudo completinho, né. E aí, ó, por exemplo, eu não tenho o Halo 3 de Xbox 360, porque já tem no Master Chief Collection, mas vou ver se eu ainda pego ele no futuro. Até porque, se eu não me engano, o Halo 3, o Halo Reach 360, são até que baratos, né. Mas aí temos o Halo Wars, porque é a única versão mesmo dele aqui, que é de 360, né. E aí, nós mudamos de saga já. Então, o Halo, eu acho que ainda vou, pra complementar essa coleção, pegar o 3, o Reach, o 3, o DST de 360, pra ficar completinho de vez. Vamos virar aqui. Então, essa é a minha coletânea de Halo, pelo menos até agora. E aí, mudando de saga, que é uma das minhas sagas favoritas também do Xbox, nós temos Gears of War, com o Gears Ultimate Edition, que é o Gears 1 remasterizado, quase remake, de tão bem feito que é isso aqui, totalmente dublado em português do Brasil. Temos o Gears of War 4, né, que é muito louco também. E o Steelbook dele, que é lindo de doer. Olha que Steelbook bonito, meu irmão. Muito louco, né. Então, eu acabo tendo dois dele, né, porque eu tenho ele lá e ele aqui também, ó. Muito foda, esse Steelbook é lindo demais. E aí, de Xbox One, o Gears 5 também, completando a coleção das versões de One. E no caso do Gears, eu tenho tudo de 360. Eu tenho o Gears 1, de 360, né, a versão original. Tenho o Gears 2, o Gears 3, e por fim, o Gears Judgment, né. E a maioria desses aqui, eu peguei, acho que 1, 2 e 3, eu peguei nos Estados Unidos, tá ligado? Porque, mano, lá, quando eu viajava, antes de pandemia, né, lá os Gears são muito baratos em mídia física, assim. Eu acho que eu paguei 1 dólar no Gears 3, tá ligado? Sério, eles são muito baratinhos. Então, mano, se você quiser completar sua coleção de Gears, quando você puder comprar ele na gringa, é muito mais barato que até aqui no Brasil, tá ligado? Deixa eu botar eles viradinho pra vocês. Assim, não pode ser em fora de ordem, mas só pra ver, só pra ficar aqui, né, o que nós já visitamos aqui nesse vídeo. E o Judgment aqui. Então, a coleção de Gears eu tenho completinha. Quero fazer isso com o Halo também. E aí, nós temos aqui Sunset Overdrive, pra mim, um dos exclusivos mais injustiçados do Xbox One, porque esse jogo é espetacular. Jogue-o, se você puder, é muito divertido. É dos criadores do novo jogo do Homem-Aranha de Playstation. É muito bom esse game. Quantum Break, que eu gosto, mas não gosto. Eu tenho uma relação estranha com esse jogo, porque eu acho ele da hora, mas no tempo eu nunca consegui zerar, porque ele me deixava com sono. Embora eu acho ele louco demais, tanto que eu tenho até a média física dele. ReCore, que é muito maneirinho também, super divertido de jogar. Rare Replay, que é a coletânea de jogos da Rare, né, lá da época do Nintendo 64, mas minimamente remasterizados pro Xbox One. Inclusive, né, eu acho que eu comprei lá fora também, ó. Tudo aqui, é, eu comprei lá fora. Pode ter tudo em inglês aqui, ó. Não sei o que é México. Ixi Maria, esses jogos usados quando você vai em loja dos Estados Unidos, essas coisas, é tudo misturado, tá ligado? E aí eu tenho State of Decay 1. Falta o 2 na minha coleção aqui, né. Eu tenho o 1, Mídia Física. É que o 2, eu já quis botar ele na coleção, mas eu sempre vi ele meio caro. Eu falei, puta, o jogo tá no Game Pass. O foda de jogo de Xbox pra você ter na coleção é que, pô, tá tudo no Game Pass. Aí você vai comprar uma mídia física e ela tá cara, você pensa duas vezes, tá ligado? Só, peraí, tá, deixa eu abaixar o preço. Aí eu só pego quando tá num precinho da hora, porque pelo contrário, tá tudo no Game Pass, tá ligado? Já tá tudo lá pronto pra jogar. Então eu espero sempre ter uma promoçãozinha bacana. E aí saindo de exclusivos, nós temos, por exemplo, aqui um jogo que eu associo muito ao Xbox, que é o Modern Warfare 2, que é o de 360, tanto que tem aqui o logo, né, ó. Mas na capinha de Xbox One, né, que é sensacional, um dos jogos mais queridos pra mim da era do 360, tanto, ó, o jogo de 360. Porque é o código que eu mais joguei, que eu fiz amizades e tudo mais. E pra mim ele, mano, ele tem que tá aqui, tá ligado? Ele é a cara do Xbox pra mim. É um carinho nostálgico muito grande que eu tenho por ele. Vou botar os jogos pra cá. Vamos lá, agora são jogos mais, né, multiplataforma. Então, por exemplo, vamos lá, The Witcher 3, né, eu tenho que ter a mídia física dele. Eu joguei ele no PC, só que, né, no PC não tem mídia física, então eu peguei a de Xbox mesmo, tá ligado? Que é muito foda. Inclusive, a melhor versão de The Witcher até agora, de console, é a do Xbox, né? Então eu tenho ele e o Steelbook. Olha esse Steelbook de The Witcher, meu irmão. Coisa linda. Chega a doer de tão bonito, cara. Muito massa, tá ligado? Aí vem com a sonora, se eu não me engano, ó. Mano, muito louco, muito louco mesmo. Então, The Witcher aqui é meu showdózinho também. E aí temos uma mini coletânea aqui, que é Batman Return to Arkham, ou seja, Batman Arkham Asylum e City, né, os dois remasterizados pro One, com o Batman Arkham Knight e o Batman Arkham Origins de Xbox 360. Ele não tem versão de One, não tem remaster, mas ele funciona via retrocompatibilidade. Dá pra jogar ele no One de boa, né, ou no Series, tá ligado? Então tem no mídia física também bonitão aí, ó. Aí tem mais uns mais perdidão aqui. Por exemplo, Watch Dogs Legion da Ubi, né, já com versãozinha de Series X aqui também. Crash Bandicoot Insane Trilogy, a trilogia do Crash bonitona, né, refeita, muito louca. E também não só a dele, como a do Spyro Reignited Trilogy, que também é sensacional, o mesmo tratamento aqui do Crash. Aí temos FIFA 22 de Xbox Series X, porque nesse ano a EA teve a excelente ideia de separar as versões de One e de Series. Então eu não consigo botar esse jogo aqui no One, não funciona, é só no Series X, que ideia de jirico. Mas tem o FIFA também, mas é foda, né? Ser fifeiro é sofrer e gastar dinheiro. Até rima. Marquem essa frase, editor, botar em legenda. Ser fifeiro é sofrer e gastar dinheiro. Tá certo? Temos FIFA 14 também, que eu peguei pra fazer um vídeo pra vocês no canal, jogando o pior e o melhor FIFA, né, e o 14 é um dos melhores. E aí temos um PES aqui, aleatório, o PES 2017, porque é o PES que eu mais gostei até então, porque ele é quase um bombapete esse PES, cara. Ele é super rápido, ele é uma loucura esse jogo aqui. Ele não tem nada de realista, ele é uma doideira. Então eu acho muito divertido de jogar. E aí temos uns aqui de 360 e Xbox clássico. Por exemplo, trilogia Skate, então Skate 1. Legal que todos são retrocompatíveis e melhorados, dá pra jogar eles no Xbox One e no Series. Então Skate 1, Skate 2 e o meu favorito, o Skate 3, mano. Jogos maravilhosos de Skate, cara. Aí temos o que? Isso aqui, quem manja do canal sabe que é muito querido, né? Meu querido Bully, versão também de 360, mas com capinha de One misturado tudo, ó. Bully é sensacional. Ele roda lindamente no Xbox One. Aí eu tô aqui também, que também roda no Xbox One. Ele joga em 4K no Series e no One X. É, que esse é muito louco, né, mano? Esse aqui eu quero jogar tanto a versão dele do One X e do Series, quanto a versão dele aqui na TV de tubo mesmo, tá ligado? Porque é muito louco esse jogo pra jogar até no Xbox clássico, né, mano? Então tem o Black aqui também. Esse aqui foi difícil de achar, mas é um clássico. Que delícia esse jogo, cara. FIFA Street, pena que ele não roda no One e no Series. Só no 360 e no classicão mesmo. Mas esse jogo é espetacular, mano. Pô, FIFA Street 1 é maravilhoso. Um dos futebols mais divertidos que eu já joguei na minha vida. E aí, né? Quem disse que, ah, só tem Homem-Aranha pro Playstation? Claro que não. Temos Homem-Aranha 2 pro primeiro Xbox também. Um dos melhores Homem-Aranha. Que é sensacional. Mas no caso dele aqui, não roda no One também. É só no clássico e no 360. Mas é irado também. Ah, tá sem CD. Agora que eu percebi... Eu acho que ele tá dentro do meu 360. Eu tava jogando ali no 360. Então tá dentro dele. Mas eu tenho o jogo, tá? Ok? E aí nós temos o Saints Row 1. Que é espetacular também. E que roda, né? É retrocompatível com o Xbox One e tudo mais. E é irado, né? Ele é um Saints Row exclusivo de Xbox. Não tem Saints Row 1 pra Playstation nem pra PC. Você só joga esse cara no Xbox. E por fim... Quase fim. Pera aí. Temos esse jogo aqui que eu ainda não joguei. Mas eu só vejo elogios que eu quero jogar no Xbox clássico. Que é o Crônicas de Riddick, né, cara? Que falam que é um jogo sensacional do Riddick. Lembra dos filmes do Riddick? Já é antigão, né? Mas que é um jogo de FPS muito louco. E aí eu vou até botar isso aqui pra cá. Porque nós temos a minha coletânea de Assassin's Creed, tá, mano? Onde a grande parte, né? A maior parte, a principal dos jogos principais da saga. São de Xbox. Mas tem outras plataformas que a série saiu também. Então eu botei ela, né? Eu dividi aqui. Vamos começar pelos de Xbox, então. Eu vou tirar os extras aqui. Vamos pro de Xbox. Então, temos o Assassin's Creed 1 de Xbox 360. O classicão. Que roda melhorado no Xbox One e no Series. Fica em 4K bonitão pra caramba. O Xbox Ezio Collection. Que é o 2 Brotherhood Revelations, né? Também remasterizados, bonitões. Temos o Assassin's Creed Dead Collection, né? A coletânea do Ezio 2 Brotherhood Revelations pro Xbox One. Remasterizados, bonitão também. Temos aqui o Assassin's Creed 3 remasterizado também. Bem bonitão, melhor e tal, né? E o Steelbook que eu tenho desde a era do 3060. Esse Steelbook aqui, por isso que ele é tanto surradinho, né? Então temos aqui, ó. Com a versão de Play 3 dele, ó. Eu tenho desde a época que o jogo lançou, 2012, né, mano? No maior rolê. E aí nós temos o Assassin's Creed 4 Black Flag, né? Com o Steelbook dele também, porque eu tenho edição de colecionador. Olha esse Steelbook do Black Flag aqui, bem louco. É maravilhoso esse Steelbook aqui também. Mas eu acho que a versão aqui é a de One. Que eu tenho de Play 3. O Assassin's Creed eu tenho a coletânea inteira até o Rogue no PlayStation 3. E aí eu tenho aqui do... Todos, né? E até do Unity em diante no Xbox, né? Pra jogar as versões remasterizadas, né? Com as originais eu tenho no Play 3. E as remaster tudo pra Xbox. Então aí é o Rogue remasterizado também. E aí temos Unity, Syndicates, o Origins, com o Steelbook lindão também do Origins. Mano, esse Steelbook é muito louco, tá ligado? Que eu comprei no Canadá esse Steelbook, cara. Muito top. E aí o Assassin's Creed Odyssey. E por fim o Valhalla. Mas isso não significa o fim dos jogos dessa franquia. É por fim dos principais, né? O Valhalla. E aí temos o Chronicles. Que é o Chronicles China, Índia e Rússia, né? São três minigames, podemos dizer. E aí fora do Xbox. Só pra completar aqui, né? Fazer sentido mostrar todos os Assassin's Creed. Nós temos também o Assassin's Creed Altair Chronicles. Que é do Nintendo DS, né? Que é um spin-off. Um spin-off da história do Altair. É um complemento à história do Altair, tá ligado? E o Assassin's Creed 2 Discovery também do DS. Que também é um complemento à história do Ezio. E mais. Assassin's Creed 3 Liberation do PS Vita, né? No remaster do 3 tem incluso o remasterizado. Mas também tem a versão original do PS Vita. O Assassin's Creed Bloodlines. Que também é um complemento de história do Assassin's Creed 1. Se não me engano se passa após o 1, né? Então é bem maneirinho a versão do disquinho aqui. Olha só que legal. Tem o disquinho, o manualzinho do PSP. E pra encerrar o que não é um jogo, né? E que eu não gosto tanto. Mas aí é legal ter pra que aí completa de vez a coletânea de Assassin's Creed. Que é o filme. O filme do Assassin's Creed em Blu-ray. O filme ruim da bexiga. Mas pelo menos eu tenho ele aqui. Pra coleção ficar 100%. Essa é a minha coletânea de jogos de Xbox. Seja de Xbox clássico, 360, One Series. E até uns fora. Porque, pô. Vou mostrar tudo isso aqui de Assassin's Creed de Xbox. Não vou mostrar só o complemento pra mostrar que a saga tá completa. Tem que mostrar, né? Igual fiz com o God of War no vídeo ontem que eu trouxe aqui. Na minha coleção de Play 4 e Play 5. Comenta aí o que você acha da minha coletânea de jogos de Xbox. Quais jogos você acha que falta aqui pra ficar completinha. Lembrando que eu não faço coletânea de qualquer jogo. Não é qualquer jogo que tá aqui à toa. São jogos que tem valor sentimental pra mim. Ou algo assim, né? Ou coletâneas que eu gosto de ter. Igual do Assassin's Creed. Igual do Halo, Gears e por aí vai, né? Eu já sei que falta um pouquinho de Halo, né? Falta o Halo 3, o Ritual 3, o DST de 360. Ainda vou trazer aqui completa. Pra ficar 100% minha coleção de Halo, tá ligado? Mas comenta aí o que você acha que falta. Qual o seu jogo favorito aqui desses aqui que eu falei. E assista também minha coletânea que eu postei aqui do Play 4 e do Play 5, tá certo? E claro, meu vídeo do setup aqui pra você conhecer o meu lugarzinho onde eu trabalho e jogo. É só você clicar aí na tela. Já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. E vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço. E aqui foi seu amigo de sempre, esse Dan do Game. Falou! Tchau, tchau, tchau.